O que que é isso? O que que é isso, Guilherme? Essa roupa aí. É essa, você não ficou sabendo? Não. Eu montei uma lanchonete de sanduíche agora, hein, João? Saideira, pois. Olha aqui, ó. Saideira, pois. É isso, o nome é bonito. O nome é bonito. E qual é o tipo de sanduíche que você faz? Temos dois tipos lá. Tem um que é o X... X-Burger? Não, X-Miséria. X... É um pão e meia fatia de queijo. Que Miséria? O que Miséria é outro, que só vem o pão. Aí não tem o... O que Miséria é outro? E no meio do pão não vem nada? Vem. Ah, bom. O miolo. Vem o miolo lá dentro. Seu amigo meu que tá ajudando lá na Saideira Place, o Zeca Gibrina. Ah, ele é que faz tudo isso pra você. Não, ele não faz tudo isso, não. Ele tem um cabelão, um black power, sabe aquele que faz um coisão assim? Sei, sei. Preto. Parece um cotonete de carvão, filho. Aí, João, e ele fica assim em cima da chapa onde eu tô fazendo os lanches. A fumaça já sai e vai direto pro cabelo dele. Praticamente é minha coifa. É uma coxa forteza ali. Você entendeu? E tá dando muito resultado lá o Saideira Place. Agora, minha coxa, eu não sabia que você tinha dinheiro pra montar assim uma lanchonete. Eu não tenho. Você entendeu? Como não? Eu não tenho. Eu tenho um sócio que tem dinheiro. Ah, boa. Mas isso é que é bom, botar um otário lá pra botar o dinheiro. Exatamente. Quem é teu sócio? Você. Eu? Muito boa ideia, meu. Muito boa ideia. Sabia que você ia gostar. Quem sabia mais dele? Sabe isso é você teu sócio? Uma filantragem. Uma filantragem não. Vamos ganhar muito dinheiro. Quem ganhar dinheiro o quê? De tanto fazer sanduíche do Saideira Place. Com licença, com licença. Eu gostaria de saber quem é o dono do estabelecimento Saideira Place. Ah, por favor, sou eu mesmo. Saideira Place, o Saideira, falando com a senhora perfeitamente. Tchau, pra você. Prazer. Prazer. Eu sou fiscal da prefeitura. Hein? Fiscal da prefeitura. Aí a senhora tem que conversar com o meu sócio aqui, ó. Não. De guia, prefeitura, com o meu sócio. Sócio e parente aqui. Parente e coisa alguma. Meu nome é Carlos Alberto de Nóbrega. E o senhor? Saideira Alberto de Nóbrega. Mentira. É mentira. Eu não sei de mentira. Eu sou o irmão do Marcelo aqui. Meus filhos. Bom, o negócio é o seguinte. O estabelecimento de vocês está com uma série de irregularidades. E vocês vão precisar pagar uma bela multa. Mas o senhor não quer fazer, por favor? Senta, por favor. Não, 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 não. Vamos começar, hein, senhor? Não, obrigada. Eu não mordo, não? Pode sentar. Eu preciso ter um tete a tete com o senhor ali. Preciso do quê? Ter um tete a tete com o senhor. Tete a tete? Sim. Ah, mas aí eu vou sair na desvantagem, né? Você não vê. Essa mulher tem muito mais tete do que eu. Nossa, essa mulher tem um tete tão nervoso. Você não sabe? Olha, vamos lá. Imagina um tete desse lá na sua casa, hein? Beleza, hein? Beleza, beleza. Beleza. E aí, perdeu, não perdeu. E aí, né, parceiro? Ó, aceita que dói menos, senhor. Escuta aqui. Ei. Um colega meu esteve lá no seu estabelecimento ontem, experimentou um sanduíche de queijo e disse que tava horroroso. Ele era fresco? Mas, gente, eu não conheço seu amigo. Como é que eu vou saber se o homem é fresco ou se não é? Não, amigo. O amigo é seu. Eu vou saber se o homem é fresco, gente. O senhor, por acaso, tem alvará? Alvará tem. Tem dois alvará lá em casa. Um pra roupa branca e um pra roupa feminino. Dois alvará. Não é nada disso. O alvará é aquele que libera. Ah, o que libera. Ah, o que libera. Tem alvará pro que libera também. Que as calcinhas da minha mulher ficam todas separadas. Se te liberou a calcinha, eu tô liberado. Os pães, vocês que fabricam? Claro. Claro, né? Nós que fabricamos. E a farinha, onde é que ela é acondicionada? No saco? Gente, essa mulher, eu acho que eu não sei qual que é a diferença. Entre farinha e talco. O talco vai no saco, a farinha vai no pão, gente. Pelo amor de Deus. E a fiação? Hã? A fiação. Aí com esse homem aqui, ó. Com medo? Fiação com esse homem aqui. Não, é a senhora. O que é fiação? Fiação? Eu tenho pra mais de seis fios esse homem aqui. Fiação é com ele mesmo. Olha, eu lamento muito, mas eu vou ter que lavrar uma multa. Gostei da senhora. Lavra a multa mesmo. Você tá maluco? Ela vai lavrar uma multa e você gosta, cara? Já, lógico. Ela lavra a multa. As letrinhas sonem, nós não temos que pagar nada. Não é lavar. Não é lavar, é lavrar. Ai, meu Deus do céu. A senhora é que pensa. Vocês vão ter que pagar uma bela de uma multa que inclui diversos impostos. Olha, ICMS, ISS, INSS. Dá uma olhadinha, por gentileza. Nossa. IR, PIS e COFINS. E aí vai mais uma série. É, mas é muita siga nesse país pra pagar, né? Só tem uma siga pra falar pra senhora, então. Pois não. PQP. Fui. 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 Fui.